Qual tipo de solo você é? Bem-vindos a esse canal de evangelização. Alegria grande receber você aqui. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, que é muito, muito importante. Deixa também o seu comentário acerca da Palavra de Deus e compartilha esse vídeo com mais pessoas no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social, porque mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. São Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. A semente que é a palavra é lançada nos mais diversos tipos de solos ou corações. Existem os corações que ouvem a palavra e não a acolhem. Estes dão lugar ao inimigo que rouba a palavra lançada em seus corações. Essa é a semente que foi jogada à beira do caminho. Existem os corações inconstantes. São aqueles que se deixam conduzir pelas emoções. Eles se alegram com a palavra, mas não criam uma raiz profunda. Quando a perseguição vem, logo a palavra morre e acontece a desistência. Esses são os motivados pelos momentos. Existem os corações que ouvem a palavra, porém, que deixam as preocupações do tempo presente, as conquistas, as riquezas dominarem o vosso coração. Essa é a semente que caiu entre os espinhos. E por fim, o coração que acolhe a palavra e produz frutos. Essa é a semente que cai na terra boa. Um dá 100, outro 60, outro 30. Qual tipo de solo você é? Somos convidados a acolher a palavra e germinar frutos. Não importa a quantidade de frutos, o que importa é que você germine. Que Deus nos dê a graça de não só ouvir a palavra, mas de acolhê-la. Dá, Senhor, a graça de sermos uma terra fértil, terra boa, que gera frutos.